oi dá para cuidar pipoca com mais um vídeo primeiro do meio é do meio de agosto e você tá o dedo no cartão Amazon olha a dica olha o macete para o cartão aparecer eu tô aqui logando no aplicativo não tá aparecendo pessoal a dica é é você entrar pelo navegador é pessoal pelo navegador já que aqui não vai não aparece o cartão mas aqui ó aprovou meu amigo Anderson pessoal aí ó é a mãe dela aí Rita aprovada aí com 780 rapaz Amazon se pegou com uma bomba viu Brasil descar não aprova ninguém você pode ver cartão novo quando lança aprova muita gente aqui não é o coquececo viu é você vai aqui ó vai entrar pelo site né Amazon você bota aqui ó versão computador certo pessoal bota aqui versão computador que aparece o cartão viu é confira aí e comenta o vídeo vídeo pessoal vou fazer aqui para você ver vou colocar aqui o e-mail e a senha e volto já e vamos sentar o dedo vamos sentar olha aqui pessoal olha o cartão aí ó na versão computador aqui pessoal tá vendo pessoal aí você vai aqui ó clica em cima dele né ele vai aparecer assim ó certo pessoal onde vai aparecer assim aí você vai sair da versão computador ó aí ó que é só manteiga na venda quem sabe faz ao vivo é pessoal vou sentar o dedo nele agora para ver se vai vai aprovar o primeiro cartão do ano a manteiga vai derreter vamos lá pedir cartão vixe dando um erro pessoal é continuar tá dando um erro aqui né pessoal é dando um erro aqui no cartão Amazon né deixa eu dar um posto aqui é pessoal tá dando um erro aqui na hora de pedir o cartão né quando eu vou aqui é peço o cartão né dá erro né veja aí ó desculpe mas não foi possível ativar a sua solicitação no momento deve ser erro no aplicativo mas meu amigo onde o seu cavalo foi aprovado ontem né ontem ele mandou o print e deixou esse macete aí para gente né pessoal vou dar um posto aqui que tem cartão novo na área viu é não pego o vídeo não que é para descartar e tá mudando para atorar mais um cartão novo aí lançado aí a para descartar o Amazon e agora vamos pegar o qual é vamos dar um posto vamos ver que cartão é pessoal é tá disponível né vamos sentar o dedo vamos sentar o dedo vamos sentar o dedo eu venho tá aqui embaixo é cartão novo viu não sei se que tá disponível vamos ver no Amazon não é outro né deixa eu ver aqui é mas cartão é a Genone deixa eu ver Pimpaca dos cartões é o canal do povo olha aqui é o cartão da Naje é pessoal dá um zoom aqui ó é Naje Visa Gold Naje é uma loja né Naje Visa Gold a gente não tá para pedir cartão não não tá disponível aqui por enquanto né o também o cartão do do Amazon não aparece por aqui também a Índia tem que ver por enquanto né e é isso esse cartão é que novo cartão da Bradesca também aí em parceria com a loja Naje né pessoal aí ó não tem como dar um zoom aqui não para mostrar para vocês aqui não cartão Naje é bonito cartão né da Bradesca também vem vai sentar esse aqui ainda não tá fazendo não viu é agora lá o da Amazon faça o macete que eu fiz aí a dica se não der certo troca o e-mail e cria outra conta que aparece o cartão beleza pessoal se liga na dica e senta o dedo valeu Brasil daqui a pouquinho tem mais um novo vídeo no canal do povo pipoca nos cartões o Amazon lá ver se vai aprovar vai derreter né tá dando de serrinho aí vou atualizar a página caso aprove eu venho com o vídeo aí na sequência pipocando tudo né pelo e-mail aqui ó no aplicativo não aparece não não é quando bate lá não pelo site aparece o cartão aí da Amazon é pessoal aí você aí quiser sentar o dedo é só fazer esse macete aí que eu fiz no começo do vídeo volte para a versão computador quando eu for pedir o cartão tira da versão computador quando ela aparecer e senta o dedo para ver se aprovar meu que deu um errinho aí mas eu vou ver se eu vou depois eu vou olhar o que é eu queria fazer ao vivo mas a manteiga derreteu valeu Brasil pipoco com mais um vídeo aquele abraço se inscreva comente e senta o dedo no like até o próximo vídeo